O Frente a Frente entrevista o deputado Edson Brum, atual presidente do Legislativo Gaúcho. Ele fala sobre projetos e desafios do Parlamento neste ano. A população, através do voto, aumentou de 10 para 15 bancadas a Assembleia. Isso nos dá um custo maior, mas nós temos um orçamento fixo, aprovado. Portanto, nós temos que nos adaptar dentro dele. Hoje nós temos 7 bilhões de déficit previdenciário e que nós temos que fazer algo em torno disso para começar a resolver o Rio Grande do Sul. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.